O jogo foi no ginásio Neibraga pela sexta rodada da série Ouro do Paranaense. O time sudoestino entrou em quadra em nono colocado com seis pontos após um empate com o Ampere. Precisando vencer para melhorar a classificação, o time do técnico Fabinho Gomes tomou o gol logo nos primeiros minutos. Giovann marcou 1 a 0 Marechal. Enquanto o Marreco ainda se encontrava em jogo, o time da casa marcou mais um. Em uma falha da defesa, Luan recebeu o passe e chutou no canto para o segundo do Marechal. Ainda na primeira etapa, o Marreco foi para cima e conseguiu descontar. Douglas Capa aproveitou a cobrança de escanteio e marcou o primeiro. Mas o Marechal continuou pressionando e chegou no terceiro gol ainda no primeiro tempo. Em uma roubada de bola pelo lado esquerdo, Bruno ampliou. Final da primeira etapa, 3 a 1 Marechal. No segundo tempo, o Marreco buscou a diferença e no final, o Marechal estourou as faltas e sofreu esse tiro livre. Amadeu cobrou de pé na esquerda e diminuiu 3 a 2. Enquanto o time beltronense buscava o empate, errou passes e Kaique chutou de longe para o quarto do time rondonense. Final 4 a 2 Marechal. O próximo compromisso do Marreco pela Ouro é amanhã contra o Cascavel no Ginásio Arrudão.